A rodovia que liga Taió a Rio do Campo sofreu muito com as chuvas do último mês. Após bastante tempo interditada devido à água da barragem, o outro trecho, próximo aqui na localidade da Vargem Primeira, há o perigo iminente de desmoronamento há pelo menos duas semanas. E pelo que se vê, as fendas aumentam a cada dia. O Deinfra, órgão estadual mantenedor das rodovias, ainda não se manifestou sobre o risco de queda do asfalto nem de interdição. Os motoristas que trafegam por esse percurso devem manter muito cuidado. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.